Hot Blaze que pronuncia sobre a música nova do Guizel e o mesmo rebate. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Stúdio 75 News. Subscreva-te no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Scarlett se opõe e diz que as lives do Bander desvalorizam a mulher moçambicana. A cantora e compositora moçambicana Scarlett, durante uma entrevista cedida a um programa de televisão, revelou que repudia totalmente as lives do Bander, vulgarmente conhecidas por Twerk no Live. Twerk no Live é uma janela aberta pelo Bander no seu perfil do Instagram para maiores de 18 anos no período das 22 e 30 e na ocasião algumas mulheres abanam em suas nádegas em frente às câmeras, ganhando a melhor um prémio de 15 a 20 mil meticais. Scarlett já teve a oportunidade de acompanhar as lives no perfil do Instagram e deixou a seguinte opinião. Sinceramente, isso não elevará Moçambique, promovendo nudez das mulheres e, infelizmente, acho que temos que representar Moçambique muito bem, não com essas coisas de vergonha, terminou a cantora. A cantora e compositora Tamires Moiana, de 15 anos de idade, não deixou passar as provocações de alguns internautas no seu perfil do Facebook após partilhar uma foto com a seguinte legenda. Daqui a 20 anos você vai se arrepender pelo que não fez e não pelos erros que cometeu. Alguns internautas em seguida responderam Daqui a 20 anos ainda terás 14 anos. Tamires, por sua vez, responde Na tua cabeça. Um outro internauta depois diz Este olhar parece que já estás a fumar. Tamires Moiana termina dizendo Existe um olhar para isso ou és mesmo especialista na matéria? E finalizamos com Hot Blaze, que se pronuncia sobre a música nova do Guizel e o mesmo rebate. Após o lançamento da música Não Vão Ver Nada do empresário Guizel, houve muita repercussão e gerou até intrigas nas redes sociais. Hot Blaze exclamou o fato de haver muita atenção do público por causa da música que, na opinião dele, é uma palhaçada quando existem realmente artistas talentosos sendo ignorados. Só que o tio Gugu não gostou e rebateu com as seguintes declarações Há coisas que merecem mesmo ser respondidas. Você, Hot Blaze, como tem coragem de falar da atenção para quem te deu quando precisaste? Questionou Guizel. Querias ir para Angola? Te levei. Proporcionei melhores momentos da tua vida. Se quiseres, posso até explicar detalhadamente. Querias gravar um vídeo? Apareci, dei a minha imagem e apoiei-te sem pedir nada em troca. Hoje vens reivindicar a atenção sobre mim? Termina o mesmo indignado. Ficamos por aqui. Subscreva-te no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Tchauzinho, até a próxima.